Música Fará uso da palavra a governadora do Estado do Maranhão, Rosiana Sarney. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta do Brasil. Excelentíssimo senhor senador José Sarney, presidente do Congresso Nacional. Ministro de Estado do Turismo, nosso maranhense deputado Gastão Vieira. General do Exército, José Elito, ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional. Senhora Helena Chagas, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação Social. Senhor Leônidas Cristino, ministro do Estado, chefe da Secretaria de Porto. Senhor Washington Oliveira, vice-governador do Estado. Nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo. Senhores senadores João Alberto e Lobão Filho. Senhor desembargadores e o presidente, quem está representando, o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Senhor assibispo, reverendíssimo assimbispo Dom Belisário. Senhores deputados federais. Senhoras e senhores deputados estaduais. Senhoras e senhores secretários de Estado. Senhoras e senhores vereadores de São Luís. Minhas senhoras, meus senhores. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Minhas senhoras e meus senhores. No ano em que a capital do Maranhão, patrimônio histórico e cultural da humanidade, completa 400 anos, tenho a honra de entregar à presidenta Dilma Rousseff a medalha da Ordem do Mérito Timbiras, no grau de Grão Cruz. Nossa maior homenagem àqueles que expressaram, por meio de ações e gestos, o seu compromisso com o desenvolvimento da nossa terra e a evolução do nosso povo. Presidenta, eu tenho que lhe dizer que, confessar uma coisa, eu estava com o coração pequenininho, apertado, porque a senhora ainda não tinha vindo nos nossos 400 anos de comemoração. E hoje é um prazer imensurável para todos nós que aqui estamos. Essa homenagem que a senhora está prestando ao povo maranhense e ao povo de São Luís. Portanto, meu coração agora abriu. Essa condecoração, ela expressa o nosso reconhecimento pelo trabalho que V. Exª realiza de conduzir o Brasil com determinação e espírito público. O Maranhão presta à V. Exª uma justa homenagem. Temos, como disse o nosso presidente da Assembleia, uma natureza exuberante, rica, diversa, como a senhora mesmo hoje teve a oportunidade de ver no sobrevoo quando nós viemos para cá. A senhora me perguntou, tudo isso é manguezal? Ele disse, tudo isso é manguezal. O Brasil já tem 60% dos manguezais do mundo e o Maranhão tem 60% dos manguezais do Brasil. Portanto, nós somos uma terra rica e um povo também rico. E o que precisamos agora é melhorar, e a senhora tem nos ajudado a melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo, do povo do Maranhão. Mas a nossa maior riqueza é o nosso povo, é o povo maranhense, que é o resultado da mistura de índios, de brancos e de negros, que fizeram deste cantinho do Brasil uma terra abençoada e de gente feliz. Sentimos muito orgulho do que somos e do que construímos. Senhora Presidenta, essa medalha que entregamos à Vossa Excelência é um justo reconhecimento por tudo que a nossa Presidenta tem feito em favor do Maranhão, dos maranhenses e dos brasileiros que aqui vivem. Muito obrigada.